Beleza! Essa é a nota rainha da quadrilha Santa Antônio da Roça Da escola Municipal Mayara Redmar Aziz! Vamos lá minha rainha! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Vai, 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 vai! Faz um gritinho! Ei, ei! Ei, ei! Vamos lá minha rainha! Vamos para trás também essa é a nota rita maravilhosa! Atenção minha rarinha! O meu metrô! E tá, virão! O público do lado! Esse público maravilhoso que não recebe! Atenção minha rarinha! Atenção minha rarinha! Atenção minha rarinha! O meu metrô! Beleza! Tirou! Beleza! Simbora rainha! Atenção pro meu metrô! Com o meu metrô! Pouco de trás! Atenção pro meu metrô! Vamos pro meu metrô! Vem pro meu metrô!